Agora eu recebo o candidato Luiz Militão do PSDB, candidato a prefeito de Divinópolis. Bem-vindo candidato, obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer recebê-lo. Luiz Militão é radialista e contabilista, também empresário, já foi assessor parlamentar, assessor para assuntos comunitários e gerente de políticas sobre drogas. Candidato, a nossa primeira pergunta é relacionada à saúde pública. Saúde pública é um dos assuntos que mais impactam a vida das pessoas e tem sido uma área que é problemática aqui em Divinópolis. Quais as suas propostas para melhorar essa situação? Lembrando que o tempo começa a contar a partir de agora, seja bem-vindo. Obrigado. Olha, quanto à questão da saúde, nosso grande desafio é concluir e colocar funcionando o hospital público Divino Espírito Santo. Na verdade, é um hospital regional, mas com sede em Divinópolis e que, estando em funcionamento, vai, por si só, aliviar a unidade de pronto atendimento, já que as pessoas estão amontoadas nos corredores da UPA, porque a rede hospitalar não oferece leitos e o hospital público, sendo inaugurado com 250 leitos somente de SUS, naturalmente, que no primeiro momento esse problema estaria resolvido. E, por consequência, ele vai viabilizar o Hospital São João de Deus, que vai poder receber a alta complexidade, se dedicar aos procedimentos de alta complexidade, que têm uma remuneração melhor através do Sistema Único de Saúde e, consequentemente, o hospital vai estar sendo viabilizado. Precisamos reorganizar e melhorar o atendimento na base, nos postos de estratégia da família, para que o cidadão de Divinópolis tenha, a partir do extermínio daquela fila desumana para pegar o remédio, ou seja, nas farmacias dos postos, na farmacia do município, nós teremos, com toda certeza, um atendimento mais humanizado lá na ponta. Candidato, outro ponto importante é segurança. O que pode ser feito pelo município, já que essa é uma das questões principais também discutidas pela população? Olha, nós não vamos sentar na desculpa de que segurança é dever do Estado, pura e tão somente. Na minha visão, o gestor pode gerenciar, em consonância com as forças de segurança e com o judiciário, e, através de um conselho municipal de segurança pública, ele pode gerenciar e, por consequência, criar a guarda municipal, e nós vamos fazer isso dentro de uma Secretaria de Defesa Social, e estender o olho vivo para os principais corredores de Divinópolis, entradas e saídas da cidade. E a zona rural, que é, neste momento, um alvo da criminalidade, também precisa ter a extensão do olho vivo e a patrulha rural sendo fomentada, sendo fortalecida pelo município. Quando a gente fala em segurança pública, a gente fala também de educação. Quais os projetos o senhor tem para a educação do município? Melhorar, aumentar a prevenção. A prevenção é o pulo do gato, já que o uso de drogas, por exemplo, é um dos principais fomentadores da criminalidade e da violência doméstica e a violência urbana, de um modo geral. Não só a população de rua, mas as pessoas mesmo que estão dentro de casa acabam criando uma... Ou seja, virando vítimas e, por que não, protagonistas da violência. Então, a prevenção é fundamental para que nós tenhamos, através do ensino, através da escola, através da educação, um fortalecimento no enfrentamento à violência. Precisamos construir a escola professor Darcy Ribeiro, no Niterói, e reformar as escolas municipais, algumas mais precárias, no momento, com mais urgência. Quanto à pedagogia, Divinópolis tem interagido bem com as diretrizes federais, inclusive sendo premiada na educação, e aí são avanços naturais. Candidato, Divinópolis tem muitos problemas de infraestrutura, principalmente nos bairros mais afastados da região central. Como resolver esse problema? Incrementar o programa Pro Transporte, que consiste de pavimentação de ruas dos bairros mais periféricos. A Avenida José Teodoro, por exemplo, é uma avenida que interliga toda a região sudeste. Nosso pensamento é abrir essa avenida e aí faz parte da mobilidade urbana e da infraestrutura de Divinópolis. Com toda certeza, na infraestrutura, nós precisamos também de um novo acesso à região sudeste, a partir e pelo Porto Velho. O centro, nós precisamos de colocar mão única nas ruas transversais que cortam a Rua Goiás, a 1º de Junho, a Rua Goiás, a Rio de Janeiro, a Minas Gerais. Em síntese, colocar mão única no centro da cidade para melhorar o trânsito. A próxima pergunta é relacionada. Quais as regiões da cidade são apontadas como prioridade no seu plano de governo? O senhor tem 30 segundos. As mais longínquas. Eu citaria, por exemplo, o bairro Copacabana, Santo André, São Simão, Grajaú, o bairro Terra Azul. São os bairros mais longínquos que serão prioridade, sim, no nosso governo. Olha, e eu quero aproveitar para pedir ao Divinopolitano a confiança, o voto e o apoio para que nós possamos fazer uma administração diferente e melhor. É tudo que é a nossa proposta através do governo itinerante. Está certo, candidato. Muito obrigado pela sua presença. Boa sorte. Nós é que agradecemos a oportunidade. Candidato Luiz Militão, é a TV Alterosa nas eleições 2016.